Fala pessoal, aqui é o Luiz, esse é o projeto Mokashi no Anime Hoje eu venho trazer para vocês aqui algumas novidades em relação ao caso do José Roberto da Cunha Sales e o ancorador de pesquedores Como eu já trouxe em outros vídeos, essa é a nossa pesquisa principal a nossa pesquisa secundária é sobre a primeira exibição de cinema de filmete em Ribeirão Preto que a gente está em foco no momento e graças a Deus a gente teve sucesso fizemos muitas descobertas encontramos dados que nunca foram mencionados inclusive por grandes pesquisadores como o próprio Máximo Barro que foi o pontapé inicial dessas duas pesquisas inclusive do José Roberto da Cunha Sales e o ancorador de pescadores na Baía de Guanabara e a primeira exibição de cinema em Ribeirão Preto que o Máximo Barro trouxe em seus livros ali no primeiro livro ele colocou no dia 11 e depois ele passou para o dia 12 de dezembro de 1897 então o Máximo não trouxe a fonte disso, dessa exibição em Ribeirão Preto mas a gente conseguiu encontrar essas origens mas voltando aqui sobre o ancorador de pescadores da Baía de Guanabara a gente tem que dizer o seguinte o Máximo Barro ele chegou num limite de pesquisa, de estudos até onde ele pôde chegar e nós também porém nós fizemos algumas coisas algumas pesquisas e essas pesquisas foram um complemento do que o Máximo Barro já fez então o que nós fizemos? nós levantamos acervos antigos de fotografias de São Paulo, do Rio de Janeiro por exemplo o Mark Férez que eu gosto de mencionar que eu gosto bastante do trabalho do Mark Férez mas não somente ele, outros também que fizeram parte desse período imperial que a gente chama do período vitoriano a era dos inventores mundialmente de assim dizer então nós levantamos essas pesquisas diversos acervos, fotografias estudamos almanaques acervos, tudo que pode ser consultado em meio visual, arquivo audiovisual fotografias, filmagens antigas a questão é que esses materiais audiovisuais no caso vídeos de 1897 aqui no Brasil nós não temos é importante dizer isso fotografia nós temos o Mark Férez e muitos outros o que nós fizemos? nós pegamos essas imagens que vocês estão vendo aqui que é do pedido de patente do Cunha Salles Dom Coradouro e nós fizemos comparativos estudos com diversos locais do Rio de Janeiro da Baía de Guanabara de São Paulo e rios, lagos, baías a gente pesquisou tudo que poderia ser consultado a fim de buscar a origem dessa imagem a nossa constatação assim como nós conversamos com o Jim Claudio Bernadette foi a seguinte não existe nenhuma imagem imagem no Brasil que corresponda a esse tipo de quebra-mar a esse tipo de ancorador tá isso aqui é impossível a gente não encontrou nada né então essa inclinação para o exterior são recortes do exterior ela vai perdurar ela vai permanecer até que se prove do contrário e tudo que nos indica é que de fato é uma película do exterior tá então é importante dizer isso então essa foi uma parte do estudo que nós fizemos agora nós pegamos os primeiros protótipos estrangeiros isso após encerrar todas as linhas de pesquisa nacionais né comparativos fotografias almanacs e descrições tudo relatos né livros antigos etc 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 após chegar nesse mesmo limite que o Máximo Barro chegou até porque uma parte do processo o Máximo Barro já deixou pronto pra gente né nos livros dele inclusive principalmente na trilha dos ambulantes onde o Máximo traz toda uma descrição toda uma especificação sobre o caso do ancorador de pescadores onde o próprio Máximo levanta essa questão de parecer um filme ali do Paul Nada o Hobbit William Paul né uma coisa mais americana europeia ali tá então isso são as palavras do Máximo então o que que é importante trazer nessa direção que a gente foi ao exterior nós levantamos também os mesmos comparativos com quebra-mares regiões litorâneas é ancoradouros tudo isso lá do exterior e também fizemos os comparativos com películas antigas claro que no exterior já se tinha o hábito de gravar né a gente tem como por exemplo uma película chamada La Vogue de mil se não me engano é 1904 né tem 3 segundos de duração e mostra ali o mar batendo numa rocha então isso aí é um exemplo da característica que a gente tem no exterior então muito das películas que vieram para o Brasil se não todas muito dificilmente eles exibiriam esse tipo de película estilo protótipo onde você tem só o mar batendo uma água e um quebra-mar eles traziam aqui para o Brasil cenários de Nova York cenários ali de Paris cenários dos Estados Unidos algumas coisas cotidianas mas esse tipo de de contexto mais isolado não era tão enfatizado assim nas projeções e isso nós temos comprovações para isso para essa linha para esse olhar então isso realça o fato de que o Cunha Salles tenha recortado isso de alguma película antiga e trouxe aqui para o Brasil para tentar fazer um registro de patente até porque não existe nenhum local que a gente encontrou semelhança com as imagens pontuando aqui novamente e nossas pesquisas no exterior tanto da parte fotográfica das imagens de baías e tudo mais também com as similações que fizemos ali do estilo do mar movimentação das águas o estilo de gravação as perfurações então uma série de fatores foram excluídos da linha de pesquisa porque não tinham coerência logo logo apenas esses padrões esses perfis que não tem coerência nenhuma foram excluídos até porque é impossível descartar tudo vou trazer no próximo vídeo aqui as observações que nós fizemos comentários e vamos e v egg o o o o o Obrigado.